Opa, como é que é pessoal? Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal para quem não me conhece, o meu nome é Aldo Labuto, eu falo de Moçambique em África, e sem mais de alongar, no vídeo de hoje vamos falar de 4 factos semelhantes entre Moçambique e Angola, vamos ao vídeo amigo, vamos ao vídeo, não podemos aqui agora falar muita coisa, o primeiro facto sobre Moçambique é Angola aqui, o primeiro facto entre Moçambique e Angola, o segundo facto dos senagames, o que é Angola foi colonizado por Portugal, o primeiro facto nos dois países, o segundo facto é que Moçambique é Angola foi colonizado por Portugal, desde Moçambique e Angola foi colonizado por Portugal, o segundo facto é que Moçambique é Angola foi compatível na mesma linguagem, e esse facto é que tem uma ligação direita com o portugal, com o primeiro facto, vamos falar de Portugal, com o primeiro facto, vamos falar de Moçambique e Angola, e Angola e Moçambique falam português, não faria nenhum sentido Moçambique e Angola falarem outras línguas enquanto fomos colonizado por Portugal, é claro que cada país africano tem suas línguas locais, se vocês quiserem saber, se vocês quiserem saber sobre essas coisas de línguas locais, diferenças, não sei o que o que, podem deixar nos comentários que eu vou, se calhar, desenvolver, fazer um outro vídeo a palavra diferenças, e diferenças entre esses dois países, o terceiro facto, que de Moçambique, semelhante com Angola, é que Angola, Angola está sendo governado, é o partido que o libertou desde a sua independência, em Moçambique o caso também é o mesmo, o partido que está governando Moçambique, é o mesmo partido que libertou da colonização portuguesa, é um facto, a gente tem que estar aqui e falar pra vocês, Moçambique e Angola são sendo governados pelos mesmos partidos que libertaram da independência, e estamos a tentar falar dos partidos que libertaram o país, e desde a sua independência, eles estão ganhando resolução, o partido que eu estou a me referir de Angola, é o movimento popular de libertação de Angola, o MPLA, o partido que me refiro de Moçambique, que está governado desde a sua independência, chama-se Frelini, Frente de Libertação de Moçambique, esses dois países estão, esses dois países estão sendo governados, pelos mesmos partidos que os libertaram, desde a sua independência, o quarto facto e o último, antes de nós falar desse quarto facto, que é o último, que é muito interessante mesmo, muito interessante, eu penso que você se inscreva nesse canal, se você gostou do conteúdo, se inscreva nesse canal e deixe aquele seu like, para dar mais expansão desses conteúdos e muito mais, quarto facto, quarto facto semelhante entre Moçambique e Angola, que é que Moçambique e Angola tornaram-se independente no mesmo ano, mas diferentemente de meses, sempre a falar do que, Angola tornou-se independente, Angola tornou-se independente em 11 de novembro de 1935, eu acho que não há muita diferença assim, mas se podemos formos a comparar a questão do mesmo, a diferença está aí, mas dizer os anos são iguais, a língua é igual, o colonizador é o mesmo, estamos a falar de, os anos, os partidos que vão governar, desde a sua independência são os ninjas, épa, há muita coisa igual, é que a gente não vai acabar uma gola de um minuto a falar da nenhuma coisa, então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para ajudar no crescimento deste canal, sem mais de alongar, fiquem com Deus e até a próxima. Cheers!